Fala galera, passando aqui no início do vídeo, porque o YouTube agora não permite você poste vídeos sem um comentário que agregue alguma coisa ao conteúdo. Então espero que vocês gostem do vídeo, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau. E aí, o que acharam do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, falou!